Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de Miscrated, galera. Dessa vez vocês vão conferir o marinheiro do Miscrated, cara. Não vou dar spoiler, não vou dizer o que aconteceu. Eu espero que vocês gostem do vídeo, galera. Se tá gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos que eu bordo diariamente, meus irmãos. É isso aí. Muito obrigado pela participação e aprecie o vídeo com moderação. Cara, vai me dizer que isso aqui é o barco do jogo. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar, cara. Tá aparecendo. Tem um motor aqui. Ronson. Vamos, vamos. Caralho, galera. Acabei de achar o barco do jogo. Será que ele tá bom? Deixa eu ver. Porra, tá faltando material dele, cara. Vou tentar achar material. Bateria, spark plug e drive belt. Só isso. Pro barco funcionar. Show de bola, cara. Show de bola. E gasolina, óbvio, né? Que maravilha, cara. Olha o desafio. Tentar achar o material desse barco. Ah, tem outro barco aqui, cara? Mentira. Nossa, cara. Quanto barco tem aqui? Esse também tá ferrado. Opa, eu ouvi tiro. Tinha a impressão que eu ouvi barulho de tiro aqui. Faça uma impressão minha. Vou sentir o encontro de material nessas casas aqui. Luva, não interessa. Bateria. Bateria interessa. Se eu encontro alguma coisa aqui. Nada pra cá. Nada. E aqui... Drive belt. Beleza. Cara, eu tô achando quase tudo já. Falta óleo, gasolina. Tem uma roda aqui. Não, né? Roda. Provavelmente, cara, aqui é pista de kart. Então, aqui provavelmente eu vou achar material de carro, né? A princípio. É o que diz, né? A regra, né? Lugar de carro tem que ter coisa de carro. Mas, no apocalipse, tudo pode ter perdido. Vamos ver aqui. Tem um pneu. Só. O que é isso? Flashlight. Não. Gasolina. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu posso jogar fora. Eu não posso carregar que tá pesado. Puta, não tenho... Não tenho... Força pra carregar isso. Caralho. Deixa eu ver se eu jogar uma... Deixa eu jogar essa faca fora. Também não dá. Cara, eu vou ter que... Jogar a capacete fora. Também não dá. Já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou ter que ir lá no barco. Jogar de volta. Cadê? Vou ter que ir lá no barco. Jogar isso aqui e voltar. Não vou ter espaço pra carregar mais nada. Mas vamos lá. Tomara que ninguém nos roube. Vou botar material nesse barco aqui. Que tá mais perto da água. Eu não sei se tem que empurrar ele. Eu não faço ideia. Deixa eu botar um inventário aqui. A bateria. Deixa eu botar um capacete aqui pra usar espaço. Um martelo também. Drive belt. Falta spark plug. Óleo. Use of fuel. Só isso. Mais nada. Vamos lá, galera. Vamos seguir nossa viagem. Ei, eu encontrei um cara aqui. Que isso, o cara que me bateu? Olá, cara. Você quer ser meu amigo? Vamos lá. Você fala, brasileiro? Vamos lá, cara. O cara tá me interrompendo. Você pegou uma arma, cara. Você pegou uma arma e você está fugindo. Eu não quero lutar, cara. Eu só quero te matar quando você se torna. Eu não quero lutar. Sim, sim, sim. Qualquer coisa. Mais um cara pra me perturbar. Puta que pariu. Tudo que eu queria era... Seguir em frente. Sem paranoia. Ok, mano. Ok, mano. Eu não vou te matar. Eu não quero ser interrompido. Ok? Really? Sim. Ok, mano. Ok, mano. Caralho. Ele está me sentindo. Get away. Bye-bye. Goodbye, m****r. Não, eu estou só assistindo você, mano. Get out. Get the f*** out, mano. Get the... Get the f*** out, mano. Get the f*** out, mano. Caralho, que cara chato, velho. Such annoying, mano. Você é such annoying. Maldito. 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 Cara chato, velho. Porra, eu tentando de tudo pra não matar o cara. O cara vai e volta. Safado. Fazer o quê? Quantas balas eu gastei disso? Vamos ver. Uma bala de ponto 18. Troca. Tô com quatro balas de ponto 46. Não, tudo bem. Pô, tu vê que tem Grimm que aparece do nada aqui. Tomara que ele não... Não nasça aqui de novo pra me perturbar. Deixa eu pegar a gasolina agora. Falta pegar óleo. E... Spark plug. Vamos ver se aqui na frente tem. Oh, não você de novo. Ei, é eu. Não você, mano. Come on, mano. F*** off, mano. Oh, s***. Você é such annoying, mano. Caralho, o cara voltou, velho. Falei pra vocês que o cara ia voltar? Que maluco, chato, cara. Ei, buddy. Me, você me matou. Volte de novo. Calma aí. Cara, chato pra caralho. Vai embora, porra. Não quero gastar desbalanço, filha da puta. Que safado, cara. Deixa eu voltar pro meu barco aqui que eu não quero que ele roube meu barco. Mas se ele voltar, eu vou ter que matar ele, cara. De novo. Não, não. Não de novo. Não de novo. Ei, cara. Ei. Volte de novo. Caralho. Volte de novo, chato. De novo. Caralho, o soco do cara dá tanto dano que eu quase morri nessa porra. O cara não tem nada no inventário dele. O cara tá me atrapalhando pra caralho aqui, gente. Eu tô ficando sem bala. Daqui a pouco eu vou ter que ficar sem bala e ficar na porrada. Tenho que comer alguma coisa pra recuperar minha vida. Que maldito, cara. 25% de gasolina. Vamos agora achar comida pra recuperar essa minha vida aqui. Que esse maldito me bateu e achar mais peça pro nosso barco. Cara, tem muito zumbi na cidade. Puta que pariu. Spark plug? Opa, maravilha. Agora falta só o óleo, cara. Falta só achar um óleo e meter o pé. Óleo. Beleza. Achei tudo que eu precisava. Pra... Pro barco. Agora eu vou voltar, cara. Finalmente. Depois de tantos percalços, tantos zumbis e player enchendo o saco. Agora vamos voltar. Finalmente, depois de tanto tempo procurando recursos pro barco. Matando o player duas vezes. Fugindo de zumbi. Consegui encontrar o nosso material necessário pro barco. E tem um player ali na frente, cara. Tomara que não seja o player que vai... Aquele beijo do player. Mas enfim. Estamos aqui, galera. Vamos ver. Agora o que que falta? Azulina. Óleo. Bota mais óleo. Spark plug. E vambora entrar nesse barco, meu irmão. Como é que anda com ele? Como é que liga ele? Ah, tem um player vindo ali. Não acredito, cara. Não acredito. Não acredito que o cara vai... Me fuder agora aqui. Não acredito que é o mesmo cara. O que é o mesmo? Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá. Ok, ok. Hello, meu amigo. Just trying to get this boat, man. Do you wanna stick together? Oh. Oh, yeah. Ok, man. I have the material, but I don't know how to put this on the water. Do you know? Have an idea? I have anything. I can't help you. Ok, man. I'm gonna put the... I don't know if I need to... to push this. I don't know. Ok, wait a minute, wait a minute. Wait a minute. Ok, come inside, man. Get inside. I need to know. Veículos... R Da start. E. Veículos brake. Move pra frente, pra trás. Ok. Can you... Can you go out and push? Yeah, try to push. I don't know. If it works. Caralho, não consigo sair daqui. Barco encalhou. It's... It's sink, man. Fuck. Wait. It's kind of sink. Have any idea? Any idea, my friend? Do you know what we're doing? I don't know. Try to... 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 I don't know. Do you know, kick the... The boat, I don't know. Bye. Veja se você puder, veja se você puder fazer Vamos lá Não Você conseguiu? Bloque Você conseguiu? Não Talvez está saindo Sim, mas o tempo vai continuar Continua Não está indo Ok, aponte o veículo Não é desespero Não é desespero Aponte o 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 desespero Oh sim, oh sim, o que você está fazendo? Oh sim, continue fazendo, continue fazendo Continue fazendo, continue fazendo isso, French Continue fazendo Oh sim, baby Oh sim Oh sim, baby, você está fazendo Você está fazendo Come on, baby Oh sim, vamos fazer Oh sim Oh sim Oh sim Oh sim Oh sim Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado, quantos Oh sim Oh sim, baby Oh sim Oh sim, deixa eu dirigir Ok, vamos fazer Uhul Finalmente cara, estamos com a porra do barco Depois de muito tempo O cara conseguiu O cara conseguiu tirar ele daqui Vamos para o outro lado Vamos passar Brightmoor, Pinecrest, Sutton Vamos para o sul Ok Vou para o sul, cara Com esse barco aqui Ok Ah, o do barco aqui Ó aqui Onde estão os amigos Dofton Dufton Onde está isso? Onde está isso? Apludeму Desculpe, eu não entendo onde? Você pode levar meu amigo? Onde eles? Onde estão seus amigos? Onde estão eles? Aqui. 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 Ok, eu vou parar aqui. Calle seus amigos, eu vou esperar. Calle seus amigos, eu vou esperar aqui. Eu não quero estar perto da cidade. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok. Eu não quero entrar na entenda. Ou seja, eu vou esperar aqui. Minha companhia está vindo. Lá, cara. Lá, vem para a cidade. Fala seus amigos Ha, não acredito Acabou a gasolina Não, não acabou não Oh meu deus Ah, pensei que ele ia cair Eu vou parar, eu vou... Oh meu deus, oh meu mar Oh meu deus Caralho, que lag foi esse Goodbye Frenchman, goodbye my friend Desculpa cara, mas eu não vou confiar Num cara que vai chamar os amigos Que eu nem sei quem que é Sem dizer, sem falar que o cara é francês E outro cara que matou era francês também Nada contra os franceses, mas o cara Pode ser amigo do outro cara Então, ó, na dúvida, olha ali os caras ali Na dúvida, meu irmão, eu vou seguir em frente Não vou dar mole Olha, os caras vão querer matar e pegar o barco Tenho certeza disso Os caras são malandro Eu vou em frente E vou ver onde eu paro com esse barco Cara, olha que visual desse jogo Que insano, gente Olha que irado Olha que maneiro, gente Parece que a gente tá dentro de um filme Sei lá Andando num barco Olha isso Que irado Bom, agora a gente tá passando Pela ponte de Pinecrest Mais ou menos Mais pro sul desse rio A gente chega em Sultan E eu vou tentar Descer até o sul do mapa Pra poder ver Pra poder ver se eu encontro algum recurso diferente Que eu nunca fui pro sul, sul, extremo sul Que foda esse barco, cara Olha, aqui tem outro barco Aqui tem outro barco Ou não Não, esse aqui não funciona Vamos passar por Sultan Agora a gente tá na beira Entre seguir pro sul Ou seguir pros trailer parks Eu vou seguir pro sul a vida inteira De onde vai dar? Cara, tô me sentindo marinheiro nesse jogo agora Ha 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 Muito foda, cara Muito bom esse jogo, cara Recomendo a todos que comprem E esse jogo merece Ser o top top, cara Ele, porra, tem tudo Do bom da sobrevivência, cara Não entendo como é que ele Ainda não tem uma divulgação Totalmente boa Opa Vamos em frente Vamos em frente Eu acho que ali acaba o... O mapa? Ou não? Não sei, deixa eu ver Bom, aqui tem uns trailers Eu acho que ali acaba o mapa, cara Que engraçado É uma espécie de represa, né? Que tem aqui no fim do mapa Vocês sabiam disso? Nem sabia que tinha represa aqui nesse jogo Tem uma casinha ali Interessante, cara Bom, aqui é o limite do barco Eu vou parar o barco aqui Só pra encostar E ver quanto que tem de recurso nele ainda Pra seguir em frente Vai disparar de uma maneira que não encalhe Aqui acho que tá legal Deixa eu ver aqui agora Deixa eu ver o inventário dele Ele tá com 40... Ah, ele ainda tem gasolina Ele aguenta mais um pouco, cara Inclusive vou até botar Um cantinho de água aqui Tirar o spark plug dele E o drive belt São coisas mais leves Ok Eu espero que o barco não encalhe aqui, tá? Eu não sei se eu falei da melhor maneira Mas eu espero que ele não encalhe Vou deixar ele guardado aqui por enquanto Pra ver se eu acho mais algum recurso ali atrás, galera E vou seguir em frente Eu quero explorar o mapa com vocês e com o barco Apesa... Aqui ele liga todo o continente do jogo Com os rios E tem o mar também, né? Tem uma parte aberta do mar Que eu não sei se dá pra ir Tem outro acesso Que é o acesso Seguindo esse rio pra esquerda Que a gente chega No acesso ao mar Aqui tá fechado pro mar Vocês estão vendo Talvez do outro lado eu consiga ir em alto mar Com esse barco, será? Não sei, vamos ver Cara, isso vai ficar pro próximo vídeo, meus irmãos É... O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da aventura, cara Consegui virar o marinheiro do Miss Created, cara Consegui ter a ajuda de um... Camarada gringo Só que o cara não me parecia muito confiável Não parecia muito confiável Chamar os amigos pra pegar o barco comigo É fácil me matar e... E roubar o barco Isso é fácil pra eles Andando em grupo é mais fácil Mas então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixa teu like se tá gostando da série do Miss Created E se inscreva no canal se não for inscrito Pra estar sempre acompanhando os vídeos Que eu trago diariamente, meus irmãos Muito obrigado Fiquem bem e um forte abraço! Cara, se você quer ser um lobo solitário Tira a calça Fica de cuequinha Sensual Faz a tua mochilinha Faz a tua arque flecha Vou mandando por aí Tô aqui pra treta Pra treta Ó, 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 ó aqui na frente Hello, hello, hello Tu sufros? Can you speak? I have a microphone? If you have a microphone, jump If you are... Green gay Press F6 Oh, yeah, baby You are green gay Nice! High five, man Hello Brasil? Colômbia Olha, Chico, que tal? Vamos ser amigos Plata ou plomo? Plata Hello, man Are you friendly? Oh, my God! Oh, my God! You killed the guy! O que você quer fazer com ele, vai pau? Deixar ele vivo ou vai deixar ele morto? Mate-se filha da... Can you please say your last words? Speak English, Portuguese, French, motherfucker Sorry, man! Caralho! O cara caiu no taquibanceiro Hahaha Hahaha